Revoar Fada de patroa, as barbe tá diferente Embrazando com o patrão, embrazando com o gerente Só as faixas rosas, hoje é linha de frente Só as faixas rosas, hoje é linha de frente Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom A mãe não tá off, hoje a mãe tá off A mãe não tá off, hoje a mãe tá off Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom A mãe não tá off, hoje a mãe tá off A mãe não tá off, hoje a mãe tá off Revoada de patroa, as barbe tá diferente Embrazando com o patrão, embrazando com o gerente Só as faixas rosas, hoje é linha de frente Só as faixas rosas, hoje é linha de frente Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom A mãe não tá off, hoje a mãe tá off A mãe não tá off, hoje a mãe tá off Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom Vários com o tatinho, que beleza, ai que bom A mãe não tá off, hoje a mãe tá off Revoada de patroa, as barbe tá diferente Embrazando com o patrão, embrazando com o gerente Só as faixas rosas, hoje é linha de frente Só as faixas rosas, hoje é linha de frente Vários contadinhos, que beleza, ai que bom Vários contadinhos, que beleza, ai que bom A mãe não tá off, hoje a mãe tá on A mãe não tá off, hoje a mãe tá on A mãe não tá off, hoje a mãe tá on